Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem aí com vocês? Comigo é tudo chique aqui, bacanizado, graças a Deus. Palco do momento e tinga do Pará. Ó o ventinho, vocês não acreditam, 35 graus. Eu tenho que colocar aqui virado para mim porque eu estava ali fora lavando o para-brisa para deixar limpinho aí para vocês. E chuei, meu Deus do céu. Está um calor que vocês não têm noção, só que ia daqui mesmo, né? Deixa eu virar um pouco para lá. Estou com o corpo muito quente, senão dá uma gripinha aí, né? Vou ter que prender o cabelo. É curto, mas esquenta mais ainda. Estou que prender ali na frente. Estou com o prendedor aqui. Ah, eu vou jogando tudo na cama, né? E também, gente, quero... Fazia tempo... Aliás, essa carga aqui é Manaus e Boa Vista, então não tem a taxa. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma taxinha que a gente pagava antes, nós pagávamos aí, né? Pagávamos! Ainda bem, essa taxa foi extinta e foi extinguida. E agora não precisa mais pagar a taxinha, agora só passa as notas normal ali. Como se fosse para Manaus, Boa Vista, esses lados ali que não pagavam antigamente, antes, né? Bom, isso é muito bom. Que agora agiliza. Até eu fiz um vídeo uma vez, porque deveriam facilitar para nós, lembram? Tinha que carimbar e dar a entrada das notas para o lado de cá. Daí nós tínhamos que atravessar o ABR, que é o asfalto, e ir lá para o outro lado para pagar essa taxa. Aí é ruim, porque nos dias de chuva, gente, Nossa Senhora, era horrível. Para atravessar, porque aqui alaga tudo, sabe? Aí a gente tinha que atravessar ali, era horrível. Mas agora isso não existe mais. Agora só carimbar aqui. Carimbar, nem sei se é, não é, acho que tem que carimbar sim. O Edson vai entregar o papel aqui para ele? É, acho que ir para frente, vou ter que dar uma ancoradinha e tomar uma ducha, porque eu não paro de suar, não é à toa que eu tomo dois litros de água por dia. Boa tarde. Oi. Bem? Obrigada, obrigada. Obrigada, viu? Claro. Vou fechar aqui para gelar. Uma lombadinha ali aqui. Quebra-mola. Aí. Eu vou dar uma ancoradinha então, gente, ali para frente. Aí eu mostro para vocês. Meus meninos deram uma lavadinha aqui no Promessa. Só nas rodas ali, sabe? E eu acabei vendo de tanto que a gente tirou. Essas rodas aí. Não sei se esse rapaz vem e faz. Acabou riscando, sabe? Uma parte, ele saiu preto. Agora que foi lavado, que eu fui ver. Aliás, eu parei ali no Cajuapara. Cajuapara é aqui para trás, gente. É no Maranhão. Pouco antes de chegar aqui no Itinga. Para dar uma qualificada aí no Promessa. Que ele está necessitado, né? De banho. E só que não ia dar. Ele ia demorar. Eles iam demorar assim. Era uma hora e pouco, sabe? Para pegar o Promessa. Então, aí eu falei que na volta. Como é que vai estar? Se não tem muito cargueiro ali. Aí, a gente dá um banho no Promessa. Eu nunca tinha parado ali. Os meninos informaram que é ótimo. Muito boa a lavada ali. E é barato. Eles cobram R$60,00 só para o cavalinho. E fica bem lavadinho. Então, vamos experimentar também, né? Aproveitar aí, gente. Ainda mais que aqui está. Olha esse sol lindo. Maravilhoso. O clima está ótimo. Pode cá. Aí, vale a pena, né? Tem que aproveitar. Tá bom? Então, eu vou dar uma encoradinha para frente. E eu mostro aí para vocês. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Ainda bem que estamos quase chegando. Uma mangueira vazando aí. Está escrito lavagem para o lado de lá, mas eu acredito que não estão lavando, tem ninguém. Gente, então é isso aí. Vamos lá, né? Deixa eu só mostrar ali para vocês essa parte. Fugir do sol novamente. Para não esquentar muito o corpo e depois entrar no ar-condicionado de novo. Olhem só o posto aqui. É um posto grande, excelente. O atendimento também é ótimo. Eu gosto também de vir aqui, apesar de que eu não filmei, né? Não filmei e não mostrei ainda para vocês aqui. Mas qualquer dia desses, vamos ancorar para a noite aqui e eu mostro para vocês como é que é. Só que o pátio aqui, gente, a noite é lotado, lotado. E por isso que muitas vezes eu passo direto. Porque é aqui e do outro lado ali é cheio de cargueiro. Então é isso aí. Eu vou pedir para vocês para compartilharem os vídeos, para deixarem o like aí para ajudar no canal. E para se inscrever quem ainda não se inscreveu. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto